As mamas são glândulas sudoríferas modificadas presentes em ambos os sexos, mas que funcionam apenas nas mulheres lactantes quando produzem leite para nutrir o bebê em resposta a uma estimulação hormonal. Internamente, a glândula mamária é composta por 15 a 25 lobos secretores de leite, e o leite passa por dutos lactíferos pequenos até chegar aos dutos lactíferos maiores. Embora a lactação ocorra logo após o nascimento, o crescimento do tecido mamário pode ser e o preparo para esse ato ocorrem durante a puberdade, mas esse aumento deve-se à deposição de gordura. Na preparação direta para a lactação, as mamas se desenvolvem mais amplamente por meio dos elevados níveis de hormônios. A prolactina causa o crescimento e o desenvolvimento do tecido glandular das mamas, a proliferação dos dutos, a síntese do leite nas mamas e a preparação dessas para a lactação. A ocitocina estimula a contração no tecido mamário, permitindo a ejeção do leite durante a lactação e, como função secundária, induz o comportamento maternal e os cuidados com o bebê. Antes do parto, quando os níveis de hormônios estão altos, as glândulas mamárias produzem somente pequenas quantidades de uma secreção fina e com baixa quantidade de gordura, denominada colostro. Após o parto, quando os níveis de hormônios diminuem, as glândulas produzem o leite com mais quantidade de gordura e cálcio. Externamente, o mamilo é a área central saliente. A sucção é o estímulo mecânico do bebê sugando o mamilo da mãe. A ejeção do leite é conhecida como reflexo de ejeção do leite e necessita da presença da ocitocina. Vários estímulos cerebrais, incluindo pensar na criança ou ouvir o choro de uma criança qualquer, pode desencadear a liberação inapropriada do leite. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!